Olá, os estudantes da EMEI Guilherme Rouge, da DRE Penha, estão aprendendo mais sobre a cultura indígena reproduzindo instrumentos musicais, como maracá, cabuleté e chocalho com materiais recicláveis. As crianças também fizeram grafismos pintando os braços dos colegas e ainda farão uma peça de argila, imitando o trabalho dos indígenas com a cerâmica. No mês passado, o CEI Vila Progresso, da DRE São Miguel, reuniu educadores, crianças e seus pais e responsáveis para o Dia da Família. O evento contou com brincadeira com luz e sombras, trilha sensorial, experiência com plantio, pinturas no azulejo e apresentação de violino. Os bebês e as crianças ainda voltaram para casa com os livros do programa Minha Biblioteca. E olha que legal! A estudante de pedagogia boliviana, Maday Dodamin, foi até a EMEF Sinésio Rocha, da DRE Campo Limpo, para contar sobre sua infância e sua vida na Bolívia. O encontro faz parte do projeto Somos América Latina, realizado com os estudantes do sétimo ano, pelo professor de História, Fernando Henrique Marinho Santos Barbosa, que quer promover reflexões sobre colonização, independência e aspectos culturais dos países que integram a América Latina. O boletim de hoje foi gravado no ateliê da EMEI Borba Gato. Por hoje é só! E até a semana que vem! Música 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 Legenda Adriana Zanotto